oi pessoal bom dia para quem não me conhece meu nome é socorro sanz tá é tem o canal socorro sanz oficial e quem gostar desse tipo de vídeo meu canal tem vídeo para todos os gostos sejam bem-vindo aí a se inscrever tá e fazer parte dessa família a gente é eu só vou fazer aqui só esses três legumes e eu queria mostrar vocês compartilhar com vocês a maneira que eu faço quando eu faço arroz eu coloco na panela né de arroz eu coloquei um pouco de água e coloco meus legumes em cima né para cozinhar vapor mas como é pouco legume hoje eu não quero fazer mais do que isso aqui então resolvi mostrar a vocês como que eu faço né aqui na piscuizeira e gente eu coloco primeiro a cenoura embaixo ela é muito dura né está bom pra vocês verem aqui em nenhum cantinho eu coloco a beterraba eu coloco ela assim ó eu gosto dela de rodelas depois eu vou mostrar para vocês no final como que eu tempero meus legumes tá bom espero que vocês gostem convido desde já aí a se inscreverem aí no meu canal aí eu vou mostrar a maneira que eu vou tá temperando tá a batatinha já tá tudo lavado tá gente já tá tudo lavado aqui eu gosto de partir ela assim às vezes a beterraba depois eu comei também mas eu gosto dela em rodela então gente é muito simples né se você não tem aí uma panela de arroz para cozinhar ela a vapor vocês podem estar fazendo assim ó em uma cosquizeira tá bom água embaixo legume em cima aí o que eu vou fazer eu vou colocar uma pitadinha de sal por cima tá pessoal desculpa aí o barulho tá gente derrubou aqui quase eu derrubo vazia de sal e esse barulho é lá em cima tá no apartamento de cima aí fica esse barulho não tenha medo isso não vai ficar esse sal todo tá bom até porque vai cair embaixo também então gente essa é a minha maneira de colocar legumes cozinhar a vapor tá ali eu tô fazendo é abobrinha pessoal ó aqui ó abobrinha não abóbora né aqui tá minha carro então vou dar uma pausa aqui e depois de cozinhar eu volto com vocês pronto gente ó tá aqui no fogo tá esse fogo tá baixo vou ter que com a agulha tentar limpar ele né porque ele deve tá entupido então é isso pessoal depois que terminar aí eu volto aqui com vocês mostrando o resultado final é hora gente voltei aqui fazendo meu suco né vou usar o mix aqui em casa é pouca gente então para não sujar o copo do liquidificador eu uso no mix mesmo tá pessoal tá grosso eu vou terminar aqui daqui a pouco eu volto bom pessoal voltei tá eu já tô aqui eu tirei aquela tampa de vidro porque ela tem um furinho né aí não fica bem abafado aí ó já terminou de cozinhar aqui tá ó tá bom tá bem cozinhadinho o legume é pouco porque aqui em casa só quem come é eu e o legume aí que é difícil gente ele comer ó tá bem cozidinho tá ó o sal tá bom aí o que eu faço para temperar gente é o seguinte é vocês podem estar temperando aí com azeite tá eu passei franca gente eu vou falar verdade eu não gosto muito de azeite nunca gostei muito não aí o que eu vou fazer aqui eu vou colocar tá um pouquinho de eu tenho ela misturadinha assim já vou colocar um pouquinho de milho com ervilha vocês podem botar o tanto que vocês quiserem mas eu vou estar botando um pouco aqui tá bom limão vocês podem tá eu vou primeiro colocar o vinagre tá bom limão gente eu amo limão em tudo em salada assim os legumes assim no vapor e vou tá colocando aqui um pouco desse molho tá creme de alho aí a opção também cada um de reina caiu muito no lugar só tá bom vocês podem estar dando aí uma espalhadinha ele não é muito forte tá pessoal mas quem gosta mais é eu portanto eu vou botar um pouquinho aí eu já fiz meu suco de goiaba aqui ó usei o mix como vocês viram um mix eu usei duas vezes só deu tanto assim tá aí eu tô aqui com um pouco de salada também tá essa salada tem mais pepino que eu amo pepino tem salada tem couve e tem tomate eu ainda vou colocar mais couve que tem pouco então é isso gente aí o que eu vou mais um detalhe aqui eu vou tá passando pra vocês olha gente vou finalizar com cheiro verde famoso coentro tá e ele é novinho ó quanto mais novinho melhor ainda sabe o sabor dele aí eu vou tá aqui finalizando com coentro vocês podem tá colocando aí orégano o que vocês quiserem tá pessoal fica a gosto vocês pode tá colocando maionese aqui é uma ótima opção também tá colocar maionese eu como não posso né tava abusando muito de gordura então eu apenas vou usar usei um pouquinho do molho né creme de alho é ótimo tá pessoal ó ele já contém orégano algumas coisas já contém nele tá bom então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado foi como fazer o meu legume né eu fiz aqui já aproveitei fiz minha salada né a salada crua e fiz uma jarra de suco de goiaba não usei um azeite tá apenas uma opção para você estar usando ai tá bom pessoal e é isso aí usei também a minha abóbora ai tá aqui é tudo para acompanhar é para acompanhar o meu almoço tá pessoal a minha abóbora, deixa eu colocar ela aqui, pra vocês verem, se pode estar cozinhando essa abóbora aí, também pessoal, muito bom na, como que fala, no vapor também, tá? Isso aí é alguma, algumas coisas que vai acompanhar aqui o meu almoço, tá bom? Salada, legume, suco e abóbora, e o outro acompanhamento vem carne de galinha caipira ao molho, feijão e um arrozinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem não for inscrito ainda, que quiser se inscrever, escreva aí embaixo, tá? No botão de se inscrever, deixa um like pra mim, pessoal, e compartilha aí com seus amigos, seus familiares, e é isso aí, Deus abençoe grandemente o lado de vocês, que nunca falte, gente, porque a gente, às vezes, diz, é pouca coisa, não é, gente? Quantas e quantas pessoas, nesse momento, estão com fome, querendo pelo menos ter isso aqui, pessoal, um pedacinho de abóbora, tá? E não tem, então agradeça todos os dias ao Papai do Céu, pelo pão da sua mesa, que nunca faltou, e que nunca falte, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração de vocês, e até o próximo trabalho, se Deus quiser, tá bom, pessoal? Tchau!